Eu queria ser mais que uma amiga Mas por que não me entendi? Quando fica deprimido, choro com você E me contas todas as aventuras Dos seus casos antigos Eu fico calada, finge E não ligo pra não te perder Se melhor do gosto vai ver As fris das marcas um sorriso Bem demais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Bem-me, ah, se eu puder Ver a chance Ah, que eu giro todo o seu amor Merecer Tenho medo que talvez se estupra Simplesmente me corte O que sabe a sorte e o sonho Traz a ser pra mim Eu sei tudo sobre o seu passado E dos passos jogados Meu amor maior é o meu presente O futuro é com você Se melhor dos olhos vai ver Falar é pouco pra quem quer mais Bem demais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você Bem-me, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu giro todo o seu amor Merecer Simbora, Natal Uh, filha com a minha Tchau, tchau Se melhor do gosto vai ver As fris das marcas Solta a voz Solta a voz Rio Grande do Norte Bem-me, ah, se eu puder Ter a chance Ah, meu universo é você É você Bem-me, ah, se eu puder Ter a chance Ah, minha vida Todo o seu amor Se eu morro a coisa Eu juro todo o seu amor Merecer Bem-me, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você É você É você Bem-me, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu giro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Merecer Bem-me, mais que a luz das estrelas Ah, meu universo é você É você Bem-me, ah, se eu puder Ter a chance Ah, eu giro todo o seu amor Com toda a força em mim Eu juro todo o seu amor Eu merecer Ai, oi, 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 oi E aí, oi, 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 oi Um grande amor vivendo Você deu tudo de si Fazendo sonhos meus Tudo de mim te deu Eu te confessei dos meus segredos e emoções De canção em canção Os meus sonhos, meus anseios O melhor que eu vivo em mim Tudo em que eu te dei Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é domina Não é comum Meu afeto, meu amor Fizeram de você Um momento infeliz Mas quando certa vez meus olhos escureceram Vi que você mentia Meu sorriso, as lágrimas A chuva e o sol Você quem comandava Eu me pedi sempre o seu e pronto o seu valor Mas eu sempre esquecer Sou assim Sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, se não é domina Não é domina Não é domina Não é domina Você sabe também Com sua presença seu domínio me seduz Você é meu mundo Atumiza as horas de pensar e meditar Eu já sacrifiquei Tendo você perto eu existo Eu sou eu, eu sou tão feliz Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, sim, não é comida Não é de mim Só dá pra escrever assim Sou assim Sou assim, é minha vida O que é que eu vou fazer? Minha vida, sim, não é comida Não é de mim Você é minha Simão! Sou assim, sou assim É minha vida, o que é que eu vou fazer? Minha vida, sim, não é comida Não é de mim Diretamente do Mataíba Parque Ataviano Pessoa Para todo o Brasil Circuito Musical ao vivo Oi Solta a voz Solta a voz E sai da minha vida E sai da minha vida de uma vez Vai embora Faça o favor De esquecer de tudo que a gente fez Eu não preciso me enviar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação Desilusão Desilusão Decepção Que avalou meu balceste de mulher Eu não entendo como pude ser capaz De ferir meus sentimentos E perder a minha paz Não sou do tipo que se arrasta Se하시는, dila Se vira Se Sandy e se arrepende E posta atrás Viva Natal, querido! Na palminha! Viva Natal 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 Minha vida de uma vez Vai embora Faça o favor de esquecer De tudo que a gente fez Eu não preciso me enviar para você Eu não aceito que você me fez sofrer Humilhação, desilusão, decepção Que abarrou o meu alicerce de mulher Eu não entendo como curte ser capaz De ferir meus sentimentos De perder a minha voz Do tudo tipo que se arrasta Se humilha, se arrepende Volto atrás Pela paz mundial Pelo amor, com certeza Oi! Faço tudo isso E muito mais Meu amor Eu preciso do teu corpo pra me envolver Numa troca de carícias só penso em você Só nós dois no desejo Vem amor, nos teus braços quero mesmo me enxugar Na delícia do prazer eu quero me entregar Pra você por inteira Viajar dos teus carinhos, delirar com você Deslizar, eu sinto o corpo lindo Sentir você, amar você é demais Viajar dos teus carinhos Delirar com você Deslizar desse teu corpo lindo Sentir você, amar você é demais Meu amor, eu preciso do teu corpo pra me envolver Numa troca de carícias só penso em você Só nós dois no desejo Vem amor, nos teus braços quero mesmo me enxugar Na delícia do prazer eu quero me entregar Viajar dos teus carinhos, delirar com você Deslizar desse teu corpo pra me enxugar Deslizar desse teu corpo lindo Sentir você, amar você é demais Vem comigo É demais, é demais, é demais É demais Amar você é demais Sim, é demais, é demais, é demais Sim, maravilha, meu Rio Grande do Norte Vem chamegar com a nossa preferida Canta comigo assim, ó Ah, eu sou louca Ah, eu sou louca Diz aí por quem, vai Por esse seu carinho Que você faz quando me abraça Oh, que gostoso Sou assim Quero mais pra você, amor Quando me tocas Sinto êxtase gostoso Me sobe o calor Sou guamada Sou guamada Loucamente apaixonada por você Realizo os teus desejos Só pra te satisfazer E te provar Que ainda sou à cu Diz aí pra mim o que ele vai É déficit Repetindo as divasções Sobre ela que matou o meu coração Eu gosto desse jeito que você tem De amar e ser amado como ninguém Mas gostou seu amor, pois desse jeito Só você sabia que eu ia fazer Vem comigo! Você é rogador, pois desse jeito Você é rogador, pois desse jeito Sou amada, loucamente apaixonada Por todos vocês, realizo seus desejos Só pra te satisfazer e te provar E ainda sou a tua É, vem me ligar Entre tantas que passaram em tuas mãos Sou aquela que matou teu coração E que no final você não quis abandonar Eu gosto desse jeito que você tem De amar e ser amado como ninguém Mas gostou seu amor, pois desse jeito Só você sabia que eu ia fazer Ninguém mais gostou seu amor, pois desse jeito Só você sabia que eu ia fazer Eu gosto desse jeito que eu ia fazer De amar e ser amado como ninguém Mas gostou seu amor, pois desse jeito Mas gostou seu amor, pois desse jeito Só você sabia que eu ia fazer Tá demais! Tá demais! Que energia positiva! Gostosa! 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 Não, eu não consigo, não dá pra disfarçar Cada cara que você mexeu comigo Tá nos olhos, tá no jeito Tão gostoso de te olhar De te desejar tudo pra mim Só você quem consegue me deixar no ar Faz a minha vida virar uma loucura Me aceita, me assanha Quase amor assim gostoso E meu corpo se abre tudo pra você Gosto de você como nunca sim gostei Em minha vida por você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso, meu amor Gosto de você como nunca sim gostei Em minha vida por você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso, meu amor Vem comigo, Natal! Não, eu não consigo, não dá pra disfarçar Tá na cara que você mexeu comigo Tá nos olhos, tá no jeito Tão gostoso de te olhar De te desejar tudo pra mim Só você quem consegue me deixar no ar Faz a minha vida virar uma loucura Me excita, me assanha Me excita, me assanha Faz amor assim gostoso E meu corpo se abre tudo pra você Gosto de você como nunca sim gostei Em minha vida por você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso, meu amor Gosto de você como nunca sim gostei Em minha vida por você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso, meu amor Gosto de você como nunca sim gostei Em minha vida por você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso, meu amor Meu amor Gosto de você como nunca sim gostei Em minha vida por você me sinto assim Tão protegida Você é o meu anjo gostoso Gosto de você como nunca sim gostei Detesto quando invitas me tocar Assim aumenta mais o meu desejo E eu espero por teu beijo E de nada te chegar Ah, se eu pudesse te roubar, amor Te juro eu levaria Pra outro mundo, outro lugar Então matava-se minhas vontades Entre sonhos libertados Entre beijos no ar Se não me amas Se não me amas Porque me beijas Se não me queres Porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu anjo gostoso, amor Se não me amas Porque me beijas Se não me amas Se não me queres Porque estás perto de mim É por isso que eu te digo Todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso, amor Se não me amas 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 Isso não me amas Detesto quando invitas me tocar Assim aumenta mais o meu desejo E eu espero por teu beijo E nada de chegar Se eu pudesse te roubar, amor Te juro, eu levaria pra outro mundo, outro lugar Então matava-se minhas vontades Entre sonhos e verdades, entre beijos e o ar Se não me amas, por que me beijas? Se não me queres, por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo, todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Canta comigo! Se não me amas, por que me beijas? Se não me queres, por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo, todo amor tem seu castigo E você é o meu gostoso amor Se não me amas, por que me beijas? Se não me queres, por que estás perto de mim? É por isso que eu te digo, todo amor tem seu castigo E Natal é o meu gostoso amor Se não me amas, por que estás perto de mim? Estou achando amor no coração Eu estou alucinada de paixão Você disse que me amava, você disse que queria Se rascar nos meus cabelos, ele irá te amou Nos seus braços eu enlouqueço de paz Sim, eu preciso de um pouquinho de atenção Quero te dar todo o meu corpo Pra você me abraçar Me pegar, deitar comigo Me pegar, deitar comigo Me fazer te amar Entra, pode entrar, que eu sou tua Eu te espero todo amor Delirando de prazer Se eu estou apaixonada O culpado é você Entra, pode entrar, que eu sou tua Entra, pode entrar, que eu sou tua Entra, pode entrar, que eu sou tua Eu te espero todo amor Delirando de prazer Chega de viver, amadurada Se eu estou apaixonada O culpado é você Na manhã da mão com o brilho Na manhã da mão com o brilho Tchau, 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 tchau Quem estamos ouvindo, psicológica Se eu estou apaixonada Minha chama de amor no coração Eu estou alucinada de paixão Você disse que me amava Você disse que queria Se rascar nos meus cabelos, ele irá te amou Com seus braços enlouqueço de paz Eu preciso de um pouquinho de atenção Quero te dar todo o meu corpo Pra você me avisar Me pegar, deitar comigo Me fazer te amar Entra, pode entrar, que eu sou tua Eu te espero todo amor Delirando de prazer Chega de viver amargurada Se eu estou apaixonada O culpado é você Entra, pode entrar, que eu sou tua Eu te espero todo amor Delirando de prazer Chega de viver amargurada Se eu estou apaixonada O culpado é você No amor, você se foi E a saudade vai ficar guardada em mim Volte amor, te espero aqui Pois eu não vou ficar sofrendo nessa sólida Meu amor, você se foi E eu acreditando em você Me entreguei inteira A te esperar Vou te roubar o amor Não me deixe só amor Se tudo o curso Se tudo se foi Se tudo se for Te espero aqui, pois eu não vou ficar sofrendo Nessa sangue do meu amor Você me fez chorar, me fez sofrer E eu acreditando em você Me entreguei inteira a esse amor Você se foi e me deixou Nessa sangue do meu amor A te esperar Volte logo, amor Não me deixe só, amor Nessa sangue do meu amor A te esperar Volte logo, amor Não me deixe só, 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 amor Encontrei alguém que eu tanto procurava Eu sei que um dia tinha que acontecer Um sonho lindo que sonhei, o amor que eu tanto desejei Sinto na pele o calor desse teu corpo no meu A tristeza já não cabe aqui nesse meu coração Pois você mudou completamente o meu viver E por você eu faço tudo, me arrisco inteira e vou mais fundo Pra te amar eu sou capaz de qualquer coisa Ai eu gosto tanto de você, não quero nem pensar em te perder Te quero pra sempre Vem me fazer feliz, me dá prazer Fazer amor, vou chorar só com você Pra sempre, pra sempre Ai eu gosto tanto de você, não quero nem pensar em te perder Te quero pra sempre Vem me fazer feliz, me dá prazer Fazer amor, vou chorar só com você Pra sempre, pra sempre Se eu faço tudo, me dá prazer Encontrei alguém que eu tanto procurava Eu sei que um dia tinha que acontecer Um sonho lindo que sonhei, o amor que eu tanto desejei Sinto na pele o calor desse teu corpo no meu A tristeza já não cabe aqui nesse meu coração Pois você mudou completamente o meu viver E por você eu faço tudo, me arrisco inteira e vou mais fundo Pra te amar eu sou capaz de qualquer coisa Ai eu gosto tanto de você, não quero nem pensar em te perder Te quero pra sempre Vem me fazer feliz, me dá prazer Fazer amor, vou chorar só com você Pra sempre, pra sempre Ai eu gosto tanto de você, não quero nem pensar em te perder Te quero pra sempre Vem me fazer feliz, me dá prazer Fazer amor, vou chorar só com você Pra sempre, pra sempre Pra sempre Alguém se sozinha, cabe uma unva, sigo Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois Sofrimento meu, não vou aguentar Se não houve o que eu nasci pra viver, não me quer mais Sempre depois das brigas, nós nos amamos muito Dia e noite e a sós, o universo era pouco pra nós O que aconteceu pra você partir assim? Se eu te fiz ao mercado, perdão, volta pra mim Essa paixão do meu mundo, meu sentimento profundo Sonho acordado um segundo que você vai ligar Então é a flor que toca, eu digo alô sem resposta Mas se eu me desliga, escuta o que eu te falar Eu te amo e vou dar pra todo mundo ouvir É você meu desejo de viver Sou menina e teu amor é que me faz crescer E me trago com minha alma pra você Eu te amo e vou dar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou dar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou dar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou dar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou dar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou dar pra todo mundo ouvir Eu te amo e vou dar pra todo mundo ouvir Por você é meu desejo de me ver Sou menina e teu amor é que me faz crescer E me trago corpo e alma pra você E me trago corpo e alma Pra você E me trago coração Se eu quiser e uma chama no corpo me acender Vou fazer um pedido e te chamar Pro começo do sonho acontecer Quando os dedos tocarem lá no céu O universo vai todo estremecer E as estrelas então tem cada céu Desse manhã sou amor em você As batidas do nosso coração Se acalmando depois da explosão Quando o céu se prepara pra nascer Sonhos de amor Sonhos de amor Sonhos de amor Sonhos de amor Uh, 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 uh As estrelas do mundo em cada céu Testemunhas do amor, eu e você As partidas no nosso coração Se abre o mundo e depois a explosão Todo o sol se prepara pra nascer Sonho de amor Todas as noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor Todas as noites sabem como eu te esperei Não conto pra ninguém A lua sabe que eu me apaixonei Se você é real, por que você não vem? Sonho de amor 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 Se inscreva no canal 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 Eu faço tudo Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí